Música Esse é o clima que estamos de volta no Clima do Kuduro Companhia Art Show, todo sábado às 16 horas Domingão tem reprise às 14h30 E durante a semana também tem programa Companhia Art Show É isso mesmo Quero falar agora da empresa Pet Shop Pantanal São duas lojas em Maringá Avenida Sinclair Stambach 8317 Com telefone 3255 2065 E também Avenida Mandacaru 1151 Com fone 3265 3433 Fala com o Tiago, também com o Paulinho As empresas que não param de crescer em Maringá E pra você que quer comprar um cachorrinho O seu animalzinho, o Pet Shop Pantanal tem pra você Toda semana eu passo no Pet Shop Pantanal Para conferir as promoções da semana Roda na tela, vai! Música É isso aí galera do Companhia Art Show O Pet Shop Pantanal com duas unidades Para melhor atendê-los Não esquecendo que temos lindos filhotes à venda Temos muitas raças variadas É só você deixar seu nome no seu telefone Ou comparecer todos os finais de semana Na Pantanal da Mandacaru Que tem muitos filhotes mesmo Vamos mostrar aqui pra vocês Produtos que vai facilitar A saúde do animal De que maneira? Combatendo pulgas e carrapatos É um produto que você abre o pelo do cachorro E coloca o produto Que vai secar a pulga e o carrapato E lembrando também Que 70% dos parasitas Não fica no cachorro Fica no ambiente onde ele vive Então você vindo no Pet Shop Pantanal Vamos orientar De que maneira você vai combater esses parasitas Lembrando que temos promoções Em rações prêmio Super prêmio Qualquer saco de ração comprado A partir de agora no Pet Shop Pantanal Você ganha um brinde na hora O Pet Shop Pantanal se encontra Em dois endereços na Grande Maringá No contorno sul 8317 Com o telefone 3255 2065 E na Grande Avenida Mandacaru 1151 Quase na frente do Posto Canadá Com o telefone 3265 3433 Se sua compra passou de 100 reais Parcelamos nos cartões pra você Se você tiver com problema Se o cachorro estiver comendo bastante Defecando bastante Caindo pelo Você está descontente com a saúde do seu animal Venha no Pet Shop Pantanal Que vamos fazer a melhor orientação Para o seu animal Pet Shop Pantanal Junto com você Pensando no bem estar do seu animal Pet Shop Pantanal Em Maringá Em dois endereços Um abraço ao Thiago Aô Potência Também ao Paulinho E toda a sua equipe Pela parceria do programa Company Art Show Agora a empresa Val Filme Daqui a pouquinho A empresa Val Filme Vai estar presente também No nosso estúdio A galera da Agressivo e Saúde Já estão aí Mas aconteceu alguma coisa Semana passada Que eu não entendi direito Sei que o pessoal A Agressivo veio O Val Filme Viu Ai Tá todo mundo aí E parece que tem bolinho de novo Ai 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 Daqui a pouquinho vamos contar Tudo essa história certinho No programa Company Art Show Mas a empresa Val Filme Trabalha com o auto-socorro 24 horas E a tradição né Suspensão a ar Para você dar um talento No seu veículo Suspensão também pode rebaixar Pode legalizar Na Val Filme Em Maringá Fone 3031 2068 O endereço é Rua Alan Kardec 658 No Parque Avenida Então marca bem esse telefone Do auto-socorro 24 horas Porque as vezes você não precisa agora Agora tá tudo certinho né Mas na hora que quebrar o seu carro Cadê o telefone do Val Filme Ai você tá na roça Então 3031 2068 É a partir de 30 reais em Maringá Barato demais né Só vai buscar teu veículo Leva na oficina mecânica Ou leva na sua casa Por apenas 30 reais Dentro de Maringá Então Val Filme Daqui a pouquinho pessoal vai estar Vão estar aí presente No nosso estúdio também Semana passada A dona Cleusa Ganhou a sua égua né Ela queria um cavalinho Mas foi uma égua Top de linha Em 6 aninha égua Égua Ana Se eu não me engano Ana Isso Mais uma vez Agradecendo também A nossos patrocinadores Que ajudaram nessa campanha E nessa semana Mais uma família precisando Da ajuda de vocês também Nosso programa Filma e registra E vocês tem que ajudar Juntamente com o nosso programa Tá Vamos conhecer então A história de vida Dessa semana Roda na tela Vai O nosso quadro História de vida Hoje está aqui No Jardim Universal Na rua Saturno E eu estou aqui Com o casal A dona Lina E o senhor Lino Eles que moram Aqui no Jardim Universal E dona Lina A senhora trabalha Com a venda de verduras É Eu trabalho com a venda de verduras Toda vida Quanto tempo Ah já faz Oito anos O senhor Lino O senhor ajuda A esposa Ajuda a vender junto Levanta cedo Embala as verduras E nós vai vender na rua Fica o dia inteiro na rua E dona Lina Sempre com a carroça A senhora trabalha aqui É Sempre com a carroça Sempre com a carroça Porque se tirar a carroça Como é que eu vou vender Não tem como né A vida aqui não é nada fácil É nada fácil Não é nada fácil A senhora estava falando Que o esposo da senhora O senhor Lino Tem um problema na visão Tem um problema na visão Porque o médico Eu perguntei pra ele Depois que veio a receita Veio a receita do óculos Eu voltei lá Pra consultar de novo E o médico falou Que tinha problema Outro problema sério A vida de vocês aqui Sem aposentar Nenhum dos dois aqui Tá difícil Tá difícil Tá difícil E como tá difícil Essa parte do óculos então O senhor precisava de uma ajuda É Preciso Não preciso do óculos Preciso do óculos E preciso do outro exame Tentar fazer esse exame Que custa 150 conto a vista Então nós vamos deixar o apelo Aqui no nosso programa Então quem puder ajudar A dona Lina O senhor Lino Aqui a fazer A consulta E o óculos também A gente quer deixar Pra que as pessoas Que estão em casa Acompanhando o nosso quadro História de Vida E os empresários também Que quiserem ajudar A dona Lina O senhor Lino Aqui que eles são vendedores de verdura Aqui no Jardim Universal A gente deixou o apelo Aqui na televisão Se você puder ajudar Esta família Aqui do Jardim Universal Ligue pro telefone Da nossa produção Desde já A gente agradece A sua colaboração O quadro História de Vida Volta semana que vem E a gente espera Contar com a sua colaboração História de Vida Você acompanhou então Mais uma família Precisando da sua ajuda Você pode ligar Nesse telefone Que tá na tela 99 23 5683 Tá Faça a sua colaboração Também Tá Nosso programa agradece E até semana que vem Com essa Final Essa história de vida Quero falar agora Da empresa Emporio Digital Informática Na hora que o seu computador Quebrar Você vai ligar Na Emporio Digital Informática O pessoal vai buscar O computador na sua casa Ou na sua empresa Tá O pessoal faz o backup certinho Vai formatar Vai te levar de novo Tá Você vai ganhar um pendrive De 4GB Na faixa Tudo isso por 50 reais Por apenas 50 reais O pessoal vai buscar Formata certinho E tal Te entrega novamente Você ganha um pendrive De 4GB Ainda por 50 reais Então Emporio Digital Informática Tá Pra vocês Lembrando também Que o pessoal faz recarga De cartucho De jato de tinta Pra vocês também Tá Então você pode estar visitando Na Avenida São Domingos Número 629 É em Maringá Ou pode estar ligando também No 3023-3200 Então Emporio Digital Informática Fala com o Ivan E com toda a sua equipe Pessoal Daqui a pouquinho A dupla Evandro e Henrique Já estão Pra dar um close Já estão Nós do estúdio Pra dar um close No CDzinho Isso Daqui a alguns minutinhos A dupla Vem pra cantar E vem pra falar Das novidades Dos shows É Tá super legal Então Vamos para o intervalo comercial Já voltamos em 3 minutinhos Com muito mais matérias E show pra vocês Vamos lá DJ MGP Telecom Internet banda larga Sem uso de telefone Planos de 1 megabyte 59,90 2 megabytes 79,90 5 megabytes 99,90 Telefone fixo em área rural Instalação de antenas Em geral Antenas local Antena parabólica E satélite digital MGP Telecom Na rua Itapuã 1413 No conjunto Itaparica Em Maringá Telefone 3268-9277 E 9941-7039 Acesse o nosso site www.mgptelecom.com.br Tiozinho Lanches Há quatro anos atendendo Toda região de Maringá Lanches Porções Refrigerantes Temos Happy Hour Todos os dias Tiozinho Lanches Antecipe seu pedido Através do telefone 3265-8955 E 9980-4614 Na Avenida das Palmeiras 168 Parque das Palmeiras Em Maringá Ribeiros, calhas e rufos Manutenção de calhas Restaurações Material de primeira qualidade E profissionais Experientes Orçamento sem compromisso Serviço com um ano de garantia Ribeiros, calhas e rufos Oito anos de tradição E confiança Na Avenida Borsari Neto 388 No Jardim Independência Em Sarandi Rede Guanabara Gás Com sete lojas Em Maringá Avenida Nildo Ribeiro da Rocha 5265 Avenida José Alves Nendo 840 Rua Rio Guandu 567 Avenida Doutor Alexandre Rasgula F 1328 Avenida São Domingo 697 Avenida Kakogawa 1935 Avenida Mandacaru 2767 Em Paisandu Na Rua José Faleiro Maia 560 Em Sarandi Rua Cuiabá 940 Em Marialva Rua Marino Crestani Número 24 Em Mandaguari Rua Engenheiro Alceu César 657 Em Nova Esperança Na Avenida 14 de Dezembro 67 Rede Guanabara Gás Há cinco anos Atendendo toda a região de Maringá 80 20 årales Música 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 Música